Entendeu? O sub-20 é logo, a categoria é logo abaixo do adulto. E as equipes que sobressairam foram porque tiveram um conjunto mais equilibrado. A equipe italiana, que acabou de se sagrar campeã, tem uma fora de série. Se eu não me engano, eu vi ali uma ou duas meninas que participaram da Liga das Nações, né? Não tenho muita certeza, mas acho que sim. E isso dá um pouco mais de experiência nas bagagens. Equipe da Sérvia também é uma equipe bem arrumada, mas o que chama a atenção é que ali não tem nenhuma fora de série. E aí você se pergunta, por que queimar etapas? Por exemplo, a Ana Cristina Atra está jogando esse campeonato, dando um pouco mais de experiência que ela já tem aos 17 anos, para as suas colegas da mesma faixa etária. Mas fez-se uma opção de que ela já estivesse na equipe principal. Entendeu? Eu não questiono as opções, até porque a escolha foi de Zé Roberto. Ninguém mais gabaritado do que ele para fazer isso. Na Rússia, a Fedorotseva, que deveria também estar atuando nesse campeonato, já está lá com a seleção adulta. Tem algumas outras meninas também. Assim, eu acho que não dá para a gente condenar uma geração baseada no retrato desse campeonato. É a minha humilde opinião. Agora, uma coisa que eu tenho visto rotineiramente, e eu converso muito com as meninas da base aqui no Rio, e que me chama a atenção e que me espanta, é a falta de atitude, é a falta de ânimo, sabe? Eu não sei se é pela situação, sinceramente eu não sei, eu acho que não, porque era uma coisa que eu já estava me identificando há algum tempo. A equipe, sabe, perde um ponto, perde dois, se abate, toma mais vários pontos, não tem ninguém que chame, o cara é jogador, atleta, ele não pode se deixar abater por um erro, por dois erros, por uma situação ruim. Errou, errou, ouve ali a orientação que você está recebendo, bola para frente, levanta a cabeça, anima. Obrigada.